E eu apoio a reeleição da Dilma porque foi através do governo do PT que o Brasil se tornou mais democrático e ela tem dado seguimento a isso. E eu acho importante que isso se mantenha porque é através disso que a população pobre, que é a maioria no nosso país, está conseguindo ver esse espaço na nossa sociedade. Então eu apoio mesmo ela e eu sei que ela vai ganhar essa aí de novo. Estou com a Dilma, não abro mão. Estou com a Dilma.